E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B C-Hailer. AV8B C-Hailer. Dando continuidade de atualização dos vídeos do DCS AV do C-Hailer, o armamento que vamos usar hoje é o AGM-65G. AGM-65G. Também conhecido como Maverick. A versão G aqui no DCS e no AV8B é a versão mais potente. Nós vamos lançar ele com o sensor de TV que tem aqui no DCS. Eu ainda não falei, eu ainda não tenho vídeos sobre os sensores. É bem por vídeos de sensores, vai sair depois desse vídeo aqui. Mas não tem problema não. Naquele manualzinho que vocês acham do guia rápido do DCS AV8B C-Hailer, vocês acham ele fácil, que é esse aqui. Vamos precisar de alguns comandos especiais. Por isso eu vou ter de carregar a missão lá para vocês verem. Coisa simples, senhores. É o lançamento mais simples de Maverick que vocês vão achar. Vamos. Espera aí, espera aí, espera aí. Só carregar a missão aqui. Coisa rápida. Aí eu dou uma pausa lá e mausso os comandos. Salvar aqui. O famoso CTRL-S. Beleza. Só aumentar a distância aqui. AGM-65G. É DCS AV8. Vamos acompanhar aí. Vamos lá fazer um lançamento simples. É bem provável que eu vou postar outros vídeos dele, viu? É, ele tem outras formas, outras maneiras que a gente pode usar. Só que essa aqui é a mais fácil. Espera aí. Só ligar o piloto automático aqui. Esse. Beleza. Vamos dar uma pausa aqui. É, só para mostrar os comandos. Espera aí. É ajuste e comando. Beleza. Deixa eu ver. Bora lá. Depois que eu falar comandos, vai funcionar o seguinte. Um dos comandos que nós vamos precisar será esse aqui, ó. Letra C no teclado aí. É o cage em cage. É ele que seleciona a página que eu vou precisar. Esse comando aqui, ó, que é o sensor FWDINS, que é a câmera, ele vai selecionar uma função onde nós podemos mexer o sensor na tela com o U com esse comando aqui, ó. O TDC, para cima, para baixo, para baixo, esquerda, direita. Então, o cage em cage vai selecionar a página, esse comando aqui, óculos, FWD vai selecionar o sensor onde você vai poder manobrar o sensor lá no terreno com o famoso TDC, né? É para cima e para baixo, esquerda e direita. Esse sensor aqui, se não me engano, é para destravar o alvo. Nós não vamos usar aqui que o nosso intuito é atirar, né? A ideia é atirar, 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 dois tiros de uma vez só. Nossos alvo é esses aqui, ó. Não é o soldado não, pessoal. Esse stack aqui, ó, é um grupo onde você põe um, depois multiplica. Então, quando você atirar no, os outros sabem que levou o tiro e vai sair correndo também. Só que o Maverick está vindo, né? Então, vocês vão ter de ver como é que vai ficar aí. Copiou? Beleza, estamos ao nosso e-ponte, que é a 27 milhas. O Maverick trava em torno de 8. Só ligar os sensores aqui, ó. Master Arma, modo AG. Estou aqui no DCS, é... No mapa do Golfo Pesco. Você pode notar aqui, ó, que tem muita luz aqui, ó. No mapa. Isso aqui é só para o traço. Você pode escurecer, mas eu quero tirar o mapa aqui. Você clica em mapa. E aqui do lado direito, mapa de novo. Aqui vai ficar preto. Espera só ele chegar a 25 milhas, mais ou menos. Está vendo esse pontinho redondo aqui, ó? É o nosso e-point. Vamos supor que você vai atacar um alvo e você sabe onde ele está. Então, você coloca o DSSG e ele vai marcar o alvo lá no solo para nós. Estamos a 22 milhas. Só acelerar aqui. Vou desligar o piloto automático. Vou apontar para lá e vou ligar o piloto automático de novo. Mais ou menos aqui, ó. Só para ele ir descendo devagar. Beleza? Nessa posição lá, ó. Está vendo? Olha o piloto automático travado. Beleza! Copiou, Faria? Agora, vamos ligar o menu de novo e vamos ligar o armamento. Essa é a página de armamento. Como isso aqui é só um teste para vocês verem a maneira mais simples de lançar ele, eu só coloquei dois. Dois Maverick e modelo G. Vamos selecionar eles aqui. Beleza! Nisso aqui, ó. Você não precisa mexer em mais nada. Beleza! A nossa distância, 15 do alvo. Depois de selecionar o nosso Maverick, agora comando cage em cage. Aí, que beleza! O nosso sensor está em cima, ó. Naquele endpoint. Vamos dar um zoom aqui. Beleza? Estamos a 12. Comando! Essa letra aqui vai trocar. Olha lá! IRVM. Agora o nosso sensor pode ser movimentado aqui na tela. A ideia é atirar em dois. Então, vamos pegar qualquer um lá. Você quer ver? Estamos a 10. Olha lá! Está vendo o sensor lá na tela mexendo? Opa! Agora você trava em qualquer um daqueles caboclinhos lá. Vamos pegar para a esquerda. E esse sensor é ruim de travar mesmo, hein, pessoal? Lá, travadinho, ó. Fogo! Cage em cage! Vamos travar no outro lado. Vamos pegar o da direita. Está vendo como o sensor é ruim? Pega! Olha lá! Olha lá! Travou no solo, ó. Peguei, peguei, peguei fogo! Nossa, quase em cima, filho. Viu como é que ele é... Fresquinho para você travar? Lembra quando eu falei que o grupo de tanque está lá, vai sair correndo, filho. Cada um para um lado. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo chegar lá embaixo. Com o piloto automático. Só ligar ele aqui. Beleza, vamos lá para baixo. Os místicos estão descendo, quer ver? Ih, não deu nem tempo. Olha os outros correndo, ó. Não deu nem tempo. O problema é que eu atirei junto demais, hein. Deu para pegar aí, pessoal? Olha lá! Dois alvos. Vamos tentar de novo? Deixa eu só carregar a missão aqui. Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. Não há necessidade de eu mostrar os comandos aí, não, né? Então, você volta lá no começo do vídeo, que esse aqui é só um replay, só para andar mais rápido o vídeo. Master Armor, AG, Papa, Papa. O nosso alvo está a mais ou menos 25 milhas. Só ele zerar aqui. Vamos colocar o sensor lá no solo. Aqui, ó. BS. Olha o sensor lá embaixo. Pode ligar meu piloto automático. Beleza. Esse aqui é só para facilitar a minha vida, pessoal. Vamos diminuir a potência, porque eu não consigo ir descendo, correndo para lá. Beleza. Estável. Estável. Estou descendo de boa. Vamos ligar Master Armor. AG ligado. Menu. Vamos. Armamento. Eu soltou com dois Maverick, para ficar mais fácil para vocês. Maverick selecionado. Estamos a 16. Cage em cage. Nessa tela aqui. Beleza. O novo sensor. Sensor. Olha lá. IR. VM. Vamos dar um zoom. Beleza. Vamos tentar trabalhar com essa tela aqui, que fica mais fácil de eu travar os óvulos lá. Só que ele só trava próximo de 8. Estamos sem preocupar, não. Deixa ele aproximar mais. Vamos ver se a gente atira em 2 ao mesmo tempo. A partir de 8 no TGT aqui, ó. Maverick já está prontinho aqui para ser atirado. Você viu que quando você movimenta esse sensor da TV, ele é ruim, viu? É por isso que o pessoal usa o TGP. 11. Só um instantinho. Qualquer coisa, volta no começo do vídeo aí, que eu mostrei os controles. 8 e 9. Vamos ver se ela atira em 2 alvos. 9, 8. Beleza. Vamos selecionar um alvo. Pega, pega. Pegou, pegou. Fogo. Beleza. Queijo em queijo. Sensor. Olha lá. Pegou, pegou. Só dá um tempinho aqui para o outro. Senão não dá tempo dos caras lá correm, né? Maverick 6. Foi. Beleza. Deu para pegar aí? Beleza. Deixa ele aí. Só dá uma olhada nos caras lá embaixo. Ele vai atirar nos outros vão correr. Você quer ver? Só aguardando que eles estão chegando. Aguarde. Aguarde. Olha lá. Os outros correram que nem barato, sabe? Coitado. Pode falar. Tinha um saudadinho ali no meio, rapaz. Ele morreu com impacto ali, coitado. Ô, judiação. Deu para pegar aí, pessoal? Deu para pegar? Qualquer coisa, volta no começo do vídeo aí que eu mostro os comandos. Mas vou mostrar aqui de novo. Senão vocês falam, ah, o cara ensinou, mas não mostrou os comandos. É que a gente não usa teclado, pessoal. A primeira coisa que você faz é configurar seu manche. Cage em cage. Esse sensor... Opa. Nossa senhora. Esse sensor aqui libera a cabeça do Maverick, eu acho. Na verdade, libera a cabeça do sensor. Que aí você vai movimentar a ilha lá no solo com o TDC. Copiou? Vamos ver se a gente faz outro lançamento. Mas para isso, vocês têm que dar joinha no vídeo aí, pessoal. Têm que dar joinha e têm que se inscrever no canal. Valeu? Fui! Desce a sua ordem. A, V, 8, B, S, Ré. Atualização de armamento 2020. Fui! A, V, 8, B, S, Ré.